Música Família Lamento, capturação suspeito HSMI, Nebe Desconfia, Ojo, Isaac, Sinaray e Alem Loi. Família Rússia suspeito HSMI, Marcelina de Fátima da Silva, lamenta o capturação no CIPN e Teli, tamba tuir família durante suspeito la haloproblema a Rússia, Marcelo. Família Rússia suspeito Lamento, Música Minha Rússia suspeito A CIPN, Minha Bernal, Música Vámonos, Música 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 Fora que a gente possa ouvir o perfeito, mas porém tanto, a gente tem que assistir a muita gente, pois a gente não vai finir a gente, pois a gente não vai finir a gente. Quando não sabe, o mundo teria muita gente e não nada. Então seus irmãos foram fechados e não foram fechados, então eles colaboraram com eles, então a gente não desconfiar, mas a gente não sabe porque a gente se sente do Maria suspeita. Nós queremos ter uma família muito satisfaçada. Só o nome da comunidade, mas nos rei, com a senhora comandante, a gente viu que testemunha. Então adivinamos testemunha. Então o país foi capturando, então o país foi cumprindo. O país foi cumprindo. Porque o país foi cumprindo. Ele também para trabalhar e para responder. Nós temos que aprender всегда Good식es, Depois, nós temos que fazer a criação. E a segunda semana, equipa conjunta Serviço de Investigação Criminal Nebehalo Busca, mas suspeito HSM, composto Rússia, Departamento de Investigação Criminal, Departamento de Informação Polícia, Unidade Especial Polícia, na Unidade Valentil, executa mandado Tribunal Dili, o número único crime 000 Rua Barra Ruatolo, onde captura suspeito e a minha residência Mascarinhas. Dada Uné Penitelli detém ela suspeito e acela comando o Penitelli município de Lili durante horas rito no Ressinrua, onde submete-o ao processo primeiro interrogatório e ao Tribunal Dili. Emerenciana Martins, Tito Silva, Giamen.